Como está tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022, está no Salmo 91, versículos 10 e 11. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Meu querido, minha querida, muitas vezes parece que escolhemos o caminho errado, não é mesmo? Mesmo assim, a promessa de Deus é que em todos os caminhos estaremos guardados por seus anjos. E no versículo de hoje, o Senhor nos mostra o quanto somos importantes, pois até mesmo os anjos, Ele dá ordens ao nosso respeito. O versículo de hoje também nos faz compreender que o amor de Deus para conosco é tão excelente que vai além das bênçãos materiais que recebemos. Isso porque o amor de Deus se materializa nas bênçãos que conquistamos. O amor de Deus vai além de tudo, ao ponto de destacar anjos para nos guardar. Anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, anjos do Senhor para nos acompanhar em toda a nossa vida. Não existe troca de anjo ou até mesmo revezamento. É o mesmo anjo que nos acompanha e nos guarda do mal em toda a nossa vida. O nosso anjo da guarda. E onde quer que você vá, o que você faz? O anjo do Senhor sempre está contigo para te guardar. Isso nada mais é do que o amor de Deus para conosco. Por isso, não tem como descrever o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é tão maravilhoso. Ele que nos amou de tal maneira, enviou seu único filho para nos resgatar da condenação eterna. Nos deu perdão através de Jesus e esse amor faz com que sejamos guardados do mal. Portanto, nós somos amados. Por isso, sempre temos que agradecer a Deus pelo dia que tivemos. Ou até mesmo pelo dia que iremos ter. Porque certamente o maligno tenta se levantar contra nós, mas o anjo do Senhor não permite porque ele está nos guardando. E nós até mesmo nem sabemos o que está acontecendo. Porque existe uma verdadeira guerra e o anjo do Senhor está de prontidão. Prontidão para nos guardar e muitas vezes nem agradecemos ao anjo por isso. Quantas vezes acontece de um carro nos fechar no trânsito e você quase se envolve em um acidente. Mas não vemos o que o anjo do Senhor fez para que isso não acontecesse, para que não acontecesse o pior. Certamente, quando estivermos na glória com Jesus, iremos ver tudo o que poderia nos acontecer e não aconteceu porque o anjo do Senhor nos guardou. Por isso a importância de agradecer sempre a Deus, agradecer pelo dia que temos, por tudo, pelo dia que teremos, como estamos no início de um novo dia, porque o amor de Deus sempre é manifestado em nós através do cuidado do Senhor e nos guardar em todos os nossos caminhos. E desejo que o Senhor guarde a sua vida, a vida da sua família, sempre livrando do mal. Por isso, Pai querido, livra os nossos pés de pisarem no caminho do mal, mas se por ignorância estivermos no caminho errado, que os teus anjos nos guardem e nos coloquem de volta no caminho certo. E obrigado, Senhor, por cuidar de nós, nos mostrar como somos importantes para o Senhor. E que tenhamos um excelente dia. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like é muito importante no vídeo de hoje. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito. Assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. Amém. 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 Amém.